Tentando viver e me manter feliz Num país Onde os meios justificam os fins Até tenho rivais, mas como o Wiki diz É melhor ter uma pedra No caminho do que nos rins Tentando viver e me manter feliz Num país Salve, salve, meu apresenta, Adade NMC Pega Visão Só um só aqui do Caveirinha Fatos Reais, vídeo aqui do oficial No canal do Caveirinha Merda Vamos ver como é que tá o bagulho? Fé em Deus A vida ensina Tive que aprender Cedo Vi minha mãe e meus irmãos chorando Meu pai sendo preso Estive de frente com a morte Mas nunca contei com a sorte Deus vem me abençoar Quem sabe que eu sou guerreiro Perdi minha casa, fiquei na rua Passando frio e tomando chuva Pra vocês me dizer que foi fácil chegar até aqui Não se preocupa, tô dentro de tudo Pensando em plano, pensando em tudo Pra que um dia a gente puxa a voa pra longe daqui Tudo na vida é só fase Só fase Tudo na vida é só fase Só fase Não chora mãe Eu tô aqui Olha pra mim Vamos vencer Vamos vencer Eu tô na luta desde cedo sim Desde pivete atrás meu dinho Fazendo certo desde menorzinho Pras crianças espelha em mim Eu sei Eu sei A favela vai vencer Que eu sei Eu sei Olha os menorzinho da quebrada Roletando de XJ6 E a geladeira mais que lotada Tudo que eu sempre sonhei Lembro da primeira letra que a gente escreveu Beat na palma da mão Era você e eu Na esperança do corre virar Mãe eu prometi que sua casa ia chegar Chegou Meu pai não anda mais a pé No bolso não falta qualquer Eu sou Tá ligado Menor Foda pra caralho De fé Eu sei A favela vai vencer Que eu sei Olha os menorzinho da quebrada Roletando de XJ6 E a geladeira mais que lotada Isso é tudo que eu sempre sonhei Eu sei Como diz meu parceiro Neymar Tudo passa Tirou muita onda moleque Senhor Jorge Minha mulher tá até chorando aqui no canto Sarniou muito Sarniou muito Foda pra caralho Rapaziada o bagulho é o seguinte Sem palavra A caveirinha zerou o bagulho Aí pro playbook Tinha falado o bagulho do caveirinha lá Vai tomar no olho do teu cu rapaz Tu não sabe de porra nenhuma Valeu parceiro Nunca vem falar dos corres dos outros Se você não sabe metade do que a pessoa passou Pra chegar onde tá Menor O mundo é teu Sem desenrolado Sem cuchara Poucas ideias O mundo é teu Menor Zerou Clipe muito bom Cabuloso Clipe foda Emocionante Bitch Muito bom Tá ligado Bateu certinho Em cada letra que tu falou Cada palavra Tá ligado Nada foi em vão Menor Amassou 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 demais Foda pra caralho Porra Muito foda Menor Vou até tomar um copo d'água Como falaram Bem Rapaziada Vejam só Primeiro link Tá ligado Da descrição Foda pra caralho Muito foda Moleque Cê é louco Quem segura esse moleque Menor tá como Sinistro Primeiro link da descrição Fatos reais do caveirinha Foda demais Rapaziada Tamo junto e misturado Sábado tem som aqui no canal Tá ligado Pedra no caminho Espero que vocês gostem Tamo junto mesmo E é isso aí E é isso aí Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma